TV Auto, oferecimento Punto Série Especial Black Motion Nas concessionárias Fiat Renan Duster, venha fazer um test drive Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil New Fiesta, com SIC Media System Bom dia O segundo programa especial do TV Auto, no Salão de Frankfurt Teve um desdobramento muito bacana O TV Auto foi convidado pelo Pool do Anfabia Composto das seguintes empresas Citroën, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen e Mercedes-Benz Para cobrir o Salão do Automóvel de Frankfurt Aconteceu que a Volkswagen convidou Além dos 30 jornalistas que fazem parte do Pool do Anfabia Mais 40 outros representantes de veículos de comunicação E realizou uma viagem que partiu do Brasil no dia 5 de setembro E esteve em Berlim E depois foi se encontrar com o Pool do Anfabia em Frankfurt Para esta viagem nós indicamos o nosso Duda Godinho Que vai mostrar para vocês Nos três primeiros quadros do programa Tudo o que aconteceu lá Na segunda parte do programa Nós vamos mostrar o que aconteceu com o convite da Mercedes-Benz Que convidou 17 jornalistas E que partimos do Brasil no dia 7 de setembro E estivemos primeiro em Frankfurt Juntamente com o Pool do Anfabia E depois que terminou o Salão Estivemos em Stuttgart Primeiro na fábrica da AMG Condição fabricada nos supercarros da Mercedes E quando tivemos a oportunidade de testar três produtos incríveis O novo Classe S O Classe E 63 AMG E o Classe CLA 45 AMG Depois estivemos no Museu da Mercedes E por último no Classe CLA Nesta parte da viagem Quem representou o time alto Fui eu, Paulo Vendão Bom, chega de papo E vamos começar o segundo programa especial Sobre a nossa viagem à Alemanha No TV Alto de hoje Você vai ver em Televeículos A visita a Berlim Em dicas de serviço Mostrar O teste do novo Golf Em alto e teste O Salão da Volks Em competição O Salão da Mercedes E a visita a AMG Em da pesada O Museu da Mercedes E em portados A visita ao Classic Center Está ligadíssimo? Pois você vai ver agora O segundo TV Alto especial Sobre a nossa viagem à Alemanha Está ligado? TV Alto já está no ar Quem vai tocar a primeira parte deste programa Conforme prometemos É o Duda Godinho É com você, Duda Bom dia O TV Alto está na Alemanha Nas proximidades de Berlim Para o mais novo lançamento da Volkswagen O novo Golf E para testar o novo Golf A Volkswagen nos trouxe até a pista da DAC Que é um centro de referência de pilotagem na Europa Aqui podemos pilotar o Golf com segurança Levando ao limite Dirigindo em pista seca e molhada Fazendo frenagens em diversos tipos de solo E testando seus vários sistemas e tecnologias agregadas E é nesse ponto da pista Que a estabilidade do novo Golf Vai ser colocada à prova É nesse momento que podemos sentir Os sistemas de estabilidade e antiderrapagem Funcionando para manter o carro no percurso Outro sistema de segurança que sentimos Foi o ProActive Que ao notar que o carro está perdendo o controle E precisa responder imediatamente Tenciona os cintos de segurança dos passageiros da frente Fecha janelas para evitar que os braços fiquem para fora do veículo E que tenha um melhor aproveitamento do airbag de cabeça E fecha o teto solar se estiver aberto Se não acontecer nenhum acidente após alguns segundos O cinto de segurança é falgado E tudo volta ao normal Quem nos explica melhor sobre a segurança do novo Golf É José Loureiro Gerente de engenharia da Volkswagen O novo Golf em termos de segurança Ele vem equipado com Multi Collision Brake É uma novidade O que é esse sistema de Multi Collision Brake? Na verdade ele não cria multi colisão Ele evita multi colisão No caso do motorista vir a colidir Por exemplo com um guardrail Ele evita com que o motorista Ao tentar voltar para a estrada Colida com outros veículos O que ele faz? Ele através dos sensores do airbag Recebe uma mensagem O sistema de freio atua Decelera o veículo A uma deceleração de 6 metros por segundo ao quadrado Até a velocidade de 10 km por hora Ou seja, quando o veículo está numa condição Simples de dirigir Ele entrega o veículo Numa condição segura para o motorista Outro teste que fizemos aqui na pista da DAC Foi teste de frenagem Em piso seco, molhado E simulando gelo E como funciona o sistema ABS e EBD Outro sistema do novo Golf é o Front Assist Que usa o radar para monitorar o tráfego à frente Ajudando a antecipar situações de perigo E se alguém entrar na frente inesperadamente E o Front Assist detectar perigo eminente Ele alerta o motorista E ao mesmo tempo Prepara os freios para uma freada de emergência Um tranco no freio Dá sinal para que o motorista reaja Se ele não acionar os freios com força necessária O Front Assist aumenta a pressão da frenagem Para evitar uma colisão E se o motorista não frear O sistema entra em ação Evitando ou minimizando o acidente A função City Emergency Brake Freio Urbano de Emergência Funciona até 30 km por hora O radar também detecta o risco eminente E o sistema freia automaticamente o veículo Realmente foi uma grande experiência Dirigir o novo Golf na pista da DAC O novo Golf chega ao mercado brasileiro Para estabelecer novos níveis de tecnologia Sofisticação, conforto, segurança e esportividade Totalmente novo O modelo chega para dar continuidade A sua trajetória de sucesso O modelo é oferecido em duas versões Highline e GTI A versão Highline 1.4 TSI Blue Motion Technology De 140 cavalos Conta com opções de transmissão manual De 6 velocidades Ou transmissão automática DSG De 7 velocidades com função Tiptronic Já a versão esportiva GTI É equipada com o motor 2.0 TSI De 220 cavalos E transmissão automática DSG De 6 velocidades com função Tiptronic Todos os modelos Golf da 7ª geração vendidos Serão equipados de série com 7 airbags Dois frontais com desativação do lado do passageiro Dois laterais Dois do tipo cortina E um de joelho para o motorista E controle eletrônico de estabilidade ESC São equipamentos de série em todas as configurações do novo Golf Os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem EBD E controle de tração ASR Freios com sistema Multicollision Brake E sistema Start-Stop Que desliga o motor do carro quando parado no trânsito Para economizar combustível Entre as várias inovações tecnológicas do novo Golf Destaque para o Dynamic Light Assist Que utiliza uma câmera no para-brisa Para administrar o momento ideal Para utilizar farol alto ou baixo Há também a nova versão do sistema de auxílio ao estacionamento O Park Assist 2.0 Que permite manobras também em vagas perpendiculares Outras exclusividades são o ACC O controle adaptativo de velocidade e distância Em conjunto com o Front Assist Que auxiliam o motorista a evitar colisões Mantendo a distância do carro à frente E até parando o veículo Caso o motorista não tome uma atitude Junto a esse pacote de segurança Há ainda o City Emergency Brake Sistema de frenagem urbana de emergência Está na hora dos comerciais Segura aí um minuto Ou você vai ver a terceira matéria Que Duda Godinho realizou na Alemanha A convite da Volkswagen do Brasil Então segura aí É um minuto só e eu volto já já É, às vezes não dá pra segurar Nossa, que carro, hein? Olha só isso aqui Caraca Esse seu painel é do Peru, né? Saca só É Silva Controle do rádio no volante Putz, Miller Punto série especial Black Motion Carro Quando a gente inovou e fez um carro diferente de todos Ele inovou sendo o cara mais jovem a ser campeão com a camisa da seleção Aí a gente lançou o motor refrigerado à água E esse cara inventou este drible E hoje a gente continua inovando com Area View, Park Assist, Easy Open, Side Assist, ACC, Sensor de Fadiga, Eco Comfort e muito mais Pô, logo na minha vez? 60 anos de inovação no Brasil Volkswagen é o carro Volkswagen é das Auto Você vai ver agora a terceira matéria que Duda Godinho realizou representando o TV Alto Você vai ver agora a terceira matéria de Duda encerrando a sua participação na viagem que realizou Representando o TV Alto A convite do Pull Danfavia para cobrir o salão do automóvel em Frankfurt, na Alemanha E a convite da Volkswagen do Brasil Hoje começa o nosso segundo dia de viagem à Alemanha E nós vamos à cidade do automóvel da Volkswagen, a Volkswagen Saímos de Berlim em direção à cidade de Volkswagen Depois de mais de duas horas de trem, chegamos ao nosso destino A Altstadt, cidade do automóvel Lá você pode conhecer vários museus e acompanhar a história do automóvel Inclusive as duas torres de entrega de carro totalmente automatizada A Altstadt, tradução literal cidade do automóvel É um espaço criado pelo grupo Volkswagen Aqui em sua sede, Wolfsburg, na Alemanha Para justamente representar a importância da indústria automobilística A sua relação com a sociedade Com o ser humano O que o automóvel representa em termos de design Em termos de inovação Em termos de tecnologia O seu papel histórico E claro, poder não só mostrar esse passado Essa tradição dos automóveis que fizeram época Em diferentes momentos Mas também projetar os próximos tempos O que vem aí pela frente em termos de inovação Então, esse espaço criado no ano de 2000 Recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano É um espaço onde é possível o cliente receber um automóvel O cliente compra numa concessionária De qualquer região da Alemanha, por exemplo E ele pode vir aqui receber o seu automóvel E fazer disso uma experiência Até com sua família Com seus amigos Fazer disso um dia muito especial Muito marcante Além disso Interessados de uma forma geral Como se fosse um parque Visitam a Altstadt Para ver o que existe aqui Os pavilhões que representam cada uma das marcas Do grupo Volkswagen Os carros clássicos Tudo isso que está aqui à disposição Essas duas torres Elas, cada uma Com a capacidade para 400 automóveis Totalizando, portanto, 800 espaços Para os automóveis É justamente onde o carro que vai ser entregue Ele é acomodado para receber Para encontrar o seu futuro feliz proprietário A cada dia Cerca de 500 entregas são feitas Portanto, aquele carro Permanece no máximo de um dia para o outro Nessa torre E se buscou também com esta forma Que elas têm Com essa característica muito impressionante Ser uma espécie de ícone da Altstadt Uma marca da Altstadt Para poder simbolizar esse aspecto De inovação Esse aspecto de tecnologia Também nesse momento tão especial Para um comprador de um automóvel Que é a entrega do seu veículo Bom, está na hora de comerciar Segura aí um minuto Pois você vai ver A partir deste quadro A nossa participação Na cobertura do Salão de Frankfurt E o convite Da Mercedes-Benz do Brasil Segura aí Eu volto já já É, às vezes não dá para segurar Nossa, que carro, hein Olha só isso aqui Caraca Esse seu painel é do peru, né Saca só É silva Controle do rádio no volante Putz, gila Punto Série Especial Black Motion Putz, gila Carro Você vai ver agora A nossa participação Na segunda parte deste programa Que aí come a mim E fomos convidados Pela Mercedes-Benz do Brasil Para fazer uma viagem especial Logo depois do Salão Para Stuttgart Sede da Mercedes-Benz Na Alemanha E começamos a visitar a fábrica da MG Que fabrica os carros de sonho da Mercedes E tivemos a oportunidade de dirigir três automóveis com M maiúsculo Primeiro, o Mercedes-Benz Classe S Que acabou de ser lançado no salão Um luxo O segundo, o Mercedes-Benz Classe E 63 AMG Um carro de competição Feito para quem tem dinheiro E que gosta de dirigir na rua Uma violência O terceiro, o CLA 45 AMG Não dá para acreditar Nós vamos mostrar a matéria O TV Auto está na fábrica da AMG A AMG é a excelência dos automóveis da Mercedes-Benz É quando você pensa num sonho E esse sonho se realiza E exatamente aqui atrás da gente Diz o seguinte A casa do Driving Performance Ou seja, da performance ao dirigir E eu estou com o Mário Lafitte Que vocês conhecem muito bem Que é o diretor de comunicação da Mercedes-Benz do Brasil E nosso anfitrião nessa visita aqui Mário, obrigado pelo convite mais uma vez Agora Era só para deixar a gente com a água na boca, né? Paulo, como você falou A AMG de fato é a marca dos super esportivos da Mercedes-Benz Não é a primeira vez que a gente vem juntos aqui visitar a fábrica Mais uma vez passamos pela montagem dos motores Aqueles motores com altíssima tecnologia Foco total em performance, alta potência Alto nível de torque E hoje nos motores mais modernos Com baixíssimo consumo de combustível e emissão de poluentes Então a gente também nos motores AMG Tem a preocupação de menor consumo e menor emissão de poluentes Vimos mais uma vez a montagem dos motores Onde tem o conceito um homem, um motor One man, one engine Onde o técnico, o engenheiro monta um motor Desde o início até o final Megatrônico Mecatrônico, é o mecatrônico É o que a gente aprendeu hoje, né? Aprendemos hoje E sempre é muito bom estar aqui Porque a gente consegue também ver E dirigir as novidades da marca AMG Hoje a gente... Nós dirigimos três novidades Conhecemos aqui hoje o CLA45 O A45 Que são os dois carros na versão AMG Os dois carros da família dos compactos da Mercedes O classe A e o CLA Esses dois carros têm basicamente a mesma motorização Que é o motor de quatro cilindros, dois litros Mais potente existente no mercado hoje 360 cavalos Tração nas quatro rodas Um absurdo Um absurdo E dirigimos também a E63 AMG Que tem um V8 biturbo de 575 cavalos Segundo o que eu vi lá dentro É uma estupidez dirigir este automóvel O carro é sensacional Com duas turbinas O nível de torque já é altíssimo Em baixas rotações Então a sensação de aceleração A aceleração verdadeira E a sensação que dá É assim, excepcional Um carro muito legal Um carro de competição, né? Vestido de casaca É um carro de corrida É um carro de competição Para andar nas ruas Agora nós retornamos Ao Museu Mercedes-Benz Que é o museu mais visitado Da Alemanha Confira Nós vamos mostrar agora A entrevista que nós fizemos Com Marcelo Della Barba Que é o gerente de imprensa Da Mercedes-Benz E estava nos assessorando No Museu da Mercedes-Benz Em Stuttgart Nós estamos com o Marcelo Della Barba Que é o gerente de imprensa Da Mercedes-Benz do Brasil Nosso anfitrião Desde o início Tomando cuidado com todas as coisas Marcelo, que legal Que vocês nos trouxeram Pela segunda vez Nesse museu fantástico Que segundo os especialistas É o melhor museu de automóvel do mundo Em primeiro lugar Paulinho, muito obrigado Pela oportunidade De mostrar um pouco da história Da Mercedes-Benz Aqui para todos os seus telespectadores Esse museu aqui realmente Ele resume em sete andares E cerca de 160 carros Mais de 125 anos Desde a invenção do automóvel Pelos nossos fundadores O Gottlieb Daimler E o Carl Benz Então tem muita história Vocês vão encontrar aqui Vocês podem encontrar aqui Todos os veículos Os principais veículos Que foram lançados Pela Mercedes-Benz Desde o primeiro Patent Motorwagen Que tem 126 anos agora E como você disse Esse museu O museu da Mercedes-Benz Ele já é o museu Mais visitado da Alemanha E é um dos mais visitados da Europa Um dos locais mais procurados Por turistas e visitantes aqui Mas ele é hoje Reconhecido como O melhor museu de automóvel Do mundo Com o maior acervo O acervo mais importante E aqui você não tem Nem 1% do acervo Realmente da Mercedes Existe um outro lugar Que é onde a Mercedes Armazena todos os seus veículos Ela armazena pelo menos Um veículo De cada um dos seus produzidos Ou seja É muita história para contar É uma empresa que realmente Se preocupa muito Com todo esse histórico Marcel Isso é que é legal É que depois desse museu Depois da gente ver Essa maravilha Fantástica que está aqui Nós vamos para o Classic Center Que é onde tem Esse acervo Ainda tem um acervo Guardado Exatamente E preservado Da história do automóvel Exatamente A gente nos preocupa Só com os nossos acervos Mas também com os acervos Dos nossos clientes Os veículos clássicos Que são mantidos Pelos nossos clientes Então o Classic Center Ele é um concessionário De veículos clássicos Um concessionário E uma oficina Então quem não tem E quer comprar Lá é um ótimo lugar E quem tem E precisa de peças De manutenção Ou de alguma Ele está procurando Alguma coisa para o carro dele Lá é o melhor lugar Para encontrar Atrás desse Classic Center Ficam os galpões Onde a Mercedes guarda Todo o seu acervo E é um lugar incrível Está na hora dos comerciais Segura aí um minuto Que você vai ver A última parte desta viagem Mostrando um santuário Do automóvel O Classic Center E o Holy Hall Da Mercedes-Benz Segura aí E eu volto Já já É, às vezes não dá para segurar Nossa, que carro, hein Olha só isso aqui Caraca Esse seu painel É do Peru, né Saca só É Silva Controle do rádio no volante Putz, Guila Ponto série especial Black Motion Carro Ford New Fiesta desafia Conecte o seu mundo Continue fotografando Em 24 horas 58 mensagens de texto 440 quilômetros Ligando para Dani 84 ligações 3001 fotos Tudo por uma obra de arte surpreendente O Renault Duster É completo Como o Anderson É forte Como o Minotauro Resistente Como o Chogô E espaçoso Como o Vanderlei Ô Fogado Tem Fogado, viu Renault Duster Conversões a partir de 50.790 reais Você tá preparado? Porque você jamais imaginou ver carros de competição guardados como se fossem matchboxes Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Pra encerrar o programa nós vamos mostrar visita ao Classic Center Que é uma concessionária Que comercializa e restaura os carros antigos e clássicos da Mercedes-Benz E nada melhor do que Boris Fogado para explicar pra gente o que é o Classic Center Que mágica é essa? Isso não é mágica A Mercedes é a fábrica, é a marca que tem mais história na indústria automobilística Afinal foi a Mercedes-Benz, foi o seu carro, Benz, que fez o primeiro automóvel do mundo Então ela investe na história Ela tá certíssima em investir na história Porque mais do que qualquer outra marca, ninguém tem tanto o que contar Mas ela foi muito além Ela montou isso aqui, Classic Center aqui em Feldbar, perto de Stuttgart Isso aqui é uma concessionária Como concessionária? Concessionária Tem carros antigos, tá aí, pra vender, pra comprar e tal Tem oficina que conserta só antigos E tem 50 mil peças para os carros antigos E boutique com acessórios antigos Ela é uma concessionária de carros antigos? Ela é uma concessionária de carros antigos Ela vive disso, pra quê? Pra estimular as pessoas a terem um Mercedes antigo Porque cada vez que a gente vê passar um Mercedes antigo pela rua Todo mundo olha lá, aquele carro antigo é um Mercedes Que já tem 50 anos e tá circulando até hoje Isso mostra a qualidade dos carros Mercedes E é claro, a Mercedes não é boba Ela explora isso o tanto que ela pode Boris, você tava me mostrando esse carro que tá aqui do lado E o Jason Jason é do Globo E tá fazendo o favor de filmar a gente Que carro é esse, Boris? Isso é uma versão conversível da asa de gaivota Ou seja, é exatamente a mesma asa de gaivota famosa Que tem as portas abrindo pra cima Como ela é conversível, então não tem porta abrindo pra cima Então ela abre as portas normalmente Mas a Mercedes em 1957 deixou de fazer a asa de gaivota A Coupé, a fechada Pra fazer a Roadster A conversível que ela fabricou de 1957 até 1964 O TV Alto de hoje fica por aqui Na próxima semana O que aconteceu no Brasil Enquanto nós descobrimos o Salão de Frankfurt Você vai ver Em dicas de serviço você vai saber Sobre tudo o que aconteceu no seminário realizado pela Renault Em Porto Alegre Em altiteste A prévia do lançamento do Ford Focus em São Paulo Em competição Agora você vai ver as 24 horas de Le Mans Que a Audi ganhou Em Importados Lançamento do Peugeot 408 em São Paulo Então pra falar com TV Alto é fácil Os nossos e-mails são tvauto.com.br E tvautobahia.gmail.com Também se você quiser saber Sobre qualquer programa passado que você não assistiu Então você entra no youtube.com.br TVAuto Bahia Até sábado que vem Se Deus quiser No horário normal 8h30 da manhã Aqui na TV Aratu SBT Bahia Ih, tô te esperando hein TVAuto Oferecimento Punto Série Especial Black Motion Nas concessionárias Fiat Renan Duster Venha fazer um test drive Volkswagen 60 anos de inovação no Brasil New Fiesta Consíquem Media System Cresce por dia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto